Seis Vilas, Seus Vales, Vips. Estou aqui com Raimundo, proprietário do Truta Rosa Piscicultura. Olá, estamos aqui. Começamos a piscicultura em 1984. Trouxemos para cá a Truta Arco-Íris, que é a truta que a gente cria e é a truta que tem aqui no Brasil. Então a gente tem a truta aqui, fazemos a truta salmonada, que é o que você dá para a truta a ração e o salmão fica daquela jeito. Então a gente tem pesca e paga, tem um restaurante, vendemos os filés da truta congelado, a truta defumada e estamos aqui à disposição. No Vale da Santa Clara, o Cana de Minas, certo? Aqui é um exemplo, né Raimundo, de truta. Tem diferença entre essas ou não? São as amostras da truta salmonada, a truta comum e a truta defumada. Ok, três opções. Valeu, muito obrigado Raimundo. Seis Vilas, Seus Vales, na piscicultura ou trutaria, Truta Rosa. Tchau, tchau.